Fala galera, aqui o Poder, mais um vídeo de Pokémon TGC Lembrando que eu baixei muito aplicativo aqui pra fazer teste Mas não tá, nenhum aplicativo tá saindo o áudio do jogo, tá bom? Peço desculpa, tá saindo só minha voz, então não sei se é problema do jogo ou do meu celular Até eu resolver isso eu peço desculpas, tá? Eu vou treinar aqui com o deck do Kyrax, que é um deck meta, é um deck muito bom É um deck que quase, eu disse quase não, breca, tá ligado? É, e é muito bom pra iniciante, tá? Vou tá mostrando como eu montei esse deck aqui, o jogo já veio com meio que padrão Mas eu coloquei aqui 3 Kyrax V, tá? Normal, bate aí, tudo, habilidade Mas por causa do Kyrax V Max, tá? Pela habilidade, que é o seguinte, Portal de Submundo Você liga uma energia psíquica nos pokémons, psíquica no banco, tá? E você pode comprar aí duas cartas Lembrando que ele bate Assombração Max por 3 energias e dá 10 de dano Mais 30 pra cada energia psíquica colocada nos seus pokémons, tá bom? É, então é um deck que você vai ter compra, tá? Você vai estar rodando um deck, é muito difícil brecar um deck assim Porém, pra ajudar com a habilidade aí, pra ele dar mais dano Tá aí o nosso querido amigo Articuno de Galar, tá? Ele tá aí mais pela habilidade Carga Cruel Que é o seguinte, ele vai ativar a habilidade na hora que você descer em campo E você pode ligar até duas, tá? Não necessariamente precisa ser duas, mas você pode ligar até duas energias da sua mão Diretamente nele no campo, tá? Assim que você joga ele da sua mão, beleza? É, eu estou utilizando dois dele, Articuno, tá? E eu tô com quatro Creselhas, que é o seguinte, tá? É, a gente tá aí só pelo primeiro ataque, que é o Brilho Crescente Você, esse é um deck pra começar a segundo, tá? Você começou com a Creselha, você vai ativar aí, ó Brilho Crescente, você vai ligar até três energias um dos seus pokémons no banco, tá? Então no seu segundo turno, né? Sem ser o seu segundo turno de partida Você vai ter três energias fora o da mão que você ligou pra bater No segundo turno você pode evoluir, fazer combo E já ter bastante energia pra estar nocauteando até o pokémon V, beleza? Tô utilizando quatro pra começar com esse combo, tá? Eu sempre vou começar a segundo com esse deck, ganhando ou não a moeda, né? Não vou torcer pro cara deixar eu começar a segundo Mas pra ajudar aí o deck a evoluir rápido, né? Pra ter o Kyurex VMAX Eu tô utilizando quatro bolas rápidas Que é o seguinte, eu descarto uma cardamom Eu pego um pokémon básico, tá? Pra busca do Kyurex VMAX em si Eu uso quatro outras bolas, que é o seguinte Eu descarto duas cardamom E pego um pokémon, né? Posso pegar a evolução já Aqui é a essência de evolução, que eu já pego a evolução de um pokémon, né? Que pode ser o VMAX E pode estudar com um pokémon básico ou a energia pro combo Tá aí, cristal de nevoada, tá? Eu posso escolher entre uma energia ou um pokémon, beleza? Do tipo psíquico, beleza? É, pra fazer minha mão rodar, tá? Eu tenho duas professoras, somente duas Porque o VMAX me junta com isso, tá? Eu tenho quatro marina E por causa do seguinte, caso eu precise mexer com a mão do oponente Ou mexer com a minha mão sem descartar a carta, tá? A marina é muito boa, eu tô com quatro Eu uso três ordens chefia, já é mais suficiente no deck, tá bom? Pra recuo eu tenho balão de ar Que me ajuda aí, já que o Carmex VMAX É somente dois de recuo, já me ajuda Suição, né? Caso eu precise ter aí duas Eu acho uma card muito boa Ter duas necessárias no deck, já ajuda muito E aí, uma das cartas principais aí Que é a quadra de treino Que cada treinador pode pegar uma energia do cemitério E colocar na sua mão Então eu posso descartar a energia, ativar a habilidade Ficar fazendo cinco aí Eu uso quatro delas, tá bom? E aí, que total de quinze energias Beleza, o deck é simples, tá? É fácil jogar com ele Vamos tentar começar a segunda Aqui, ó, joguei um pouquinho Subi um pouco de elo E bora ir pra partida, beleza? É, lembrando que ele é um deck meta, tá? É, ele é muito forte, tá? Logicamente, o deck do mil tá melhor Tu não fala daqui mesmo, mas ele bate de frente Eu ia conseguir ganhar aqui, o deck do mil Mas pode ser o deck do mil pra ir da pessoa também, né? Então, ele é um deck muito bom, tá? Ele é que nem o Zacian Tapa Iniciante Eu aconselho, tipo assim Pô, eu quero gastar com um deck Qual deck eu gasto? Cara, Zacian é um deck forte É um deck rápido É um deck divertido O Carex é muito, muito, muito forte É um deck que não break É um deck, tipo, muito fácil De aprender a jogar com ele, tá? É um deck meio É um deck padrão, né? Do formato padrão Mas é um deck padrão de jogo, tá? É, tipo, unizar, bater Ativar uma habilidade É um deck mais simples de jogar Porém, tem que pensar um pouco, né? E é por isso que eu gosto muito De Pokémon do GCC, né? Por mais que seja fácil É uma gameplay fácil É um jogo fácil Mesmo assim, você tem que pensar Como jogar, tá? É, e bora lá Esperando o adversário Encontrei, tá? Opa, aleluia Tô meio rouco Mas tá de boa aí Vamos aí O cara tem a mesma pontuação que eu Ok, aí sim Tomara que eu comece segundo, tá? Com um combo, tá? Vou começar com um cara aqui Eu escolho, então bora De cara, gente De cara Ah, meu... Deus do céu, mano Eu nunca começo nesse jogo Ele vem só jogado Ele vai começar, começar Começa, cara Vai, começa, cara O pau do Ceno e a Crisélia Cara, a gente joga mesmo assim Tenta O Crisélia é um passo muito importante Por isso que eu tenho quatro Mas Eu não vi quem começa Já não comecei com ela Mas posso buscar ela, tá ligado? Já tenho substituição Dá pra fazer tudo O deck do cara é de água Eu não vi quem começa, mano Tomara que ele começa Opa, a Intel é um... Nunca joguei contra esse deck É o que eu joguei bastante Com esse Corex aqui Ele começa Ok, ok Dá pra me buscar aqui Com o Cristal Dá o recuo Com o Switch É... Batei com a energia E colocar três, tá? Já dá pra fazer um puta de uma jogada aqui Inicial Só que eu vou ficar Eu não tenho recurso na mão, tá? Eu preciso que minha próxima carta Seja muito boa Que eu comprar agora Balão de ar Tá, não é muito bom Eu vou usar o balão de ar Aqui já Tá, eu vou utilizar o Cristal Eu fiquei sem jogada, né? Eu fiquei... Eu vou pegar aqui o... Eu fiquei sem rotação na mão, né? Sem carta pra buscar Uma outra bola aqui já me ajuda o próximo turno Vim aqui Dá o recuo, tá? Eu nunca me vejo assim Tão muita energia e coisa Mas tá bom, tá bom Ligar aqui, ó É isso que eu tô falando pra vocês Olha que começo forte, tá? Vídeo crescente Já vou tirar três energias do meu deck, tá? Pra não me atrapalhar agora Que eu preciso muito de... Alguma carta que eu busque a evolução Ou um drawzinho Já me ajuda muito Vou ligar os três neles já Por mais que eu não consiga a evolução Já começo aí batendo, tá? Com ele, não tem problema Usa o switch pra recuar O apresenta e ele seguiu batendo, tá? Vamos ver o que ele tem Ele pode dar aí uma marine pra me ajudar também Colocou uma energia Ele bate com uma energia Você tá com as coisas de dançar um pokémon Do seu oponente E no banco, beleza Não, só 40 mesmo Aí deu uma marine pra me ajudar, viu? Boa! Eu só não consigo agora fazer o recuo Mas eu consigo, tipo, fazer o recuo de graça Com uma energia Mas eu perdi uma energia Mas tá bom É... Tiro certeiro Vai bater atrás Se eu não me engano Não, bateu na frente Não consigo nocaute 40 de dano Beleza Essa carta não Lembra de cabeça, tá? Os ataques ao pokémon Acorda sua carte ligada Causa 30 de dano a mais Pokémon V Beleza Eu já vou tentar dar o... O nocautezinho aqui, beleza? O que eu vou fazer? Vou fazer aqui É... Eu vou ter que buscar uma energia Buscar energia, com certeza Ativar a habilidade, né? A busca do switch, tá? Ligar aqui Beleza Comprar duas cartas Balão de ar já me ajuda É... O que eu vou fazer? Eu vou ligar o balão de ar aqui já Eu vou dar... Switch Numa Ultra Ball Eu pude dar outra Mas eu pegar outro VMAX Tá ligado? Mas aí eu não tenho que comprar Então eu vou buscar um Crobat Quero ver se eu tenho Tenho aqui o outro VMAX Beleza Vou pegar um Crobat Comprar a carta Porque agora Eu posso usar a Ultra Ball De qualquer jeito Tá ligado? O... E ver uma energia O que eu posso estar fazendo? Eu vou dar Ultra Ball Na energia E na... Na Ultra Ball Aqui Na energia Beleza Vou pegar Outra aqui Ok Voltar evoluindo Ativar a habilidade Desse Tá Vou... Vou jogar aqui Buscar Vou segurar a nevoada Tá? Não vou usar agora não Vou ativar a habilidade Caso ele tire o campo Eu preciso pegar uma energia Vai que dá Marines Vou saber Vou ligar nele mesmo É... Peguei uma energia Pronto Tô com uma energia Então já vou dar aqui A nevoada Não Eu vou ligar a energia Da mão mesmo Segurar Pra ter dano Vou dar... Acho que eu tenho dano suficiente Já, tá ligado? Vou dar o Recuo Vou subir o que tá com o Balão Deixa eu ver quantos de dano Não vou somar de cabeça Porque o jogo vai me dar 222 Já tenho dano suficiente Já vou dar o Nocaut aqui E pegar 3 praes 2 praes Beleza E eu pude usar Marim E não quis usar, tá? Não tem nada na mão Tá ligado? Se der aqui Me fez rodar Sem usar carta de... De... Apoiador de... Pra rodar, tá ligado? Pra fazer compra Eu pude usar aqui Continuar descendo energia Fazer aqui Pra vir mais energia Tá ligado? A energia da mão Tentar vir o... O Articuno Fazer um combo cabuloso Dava, dava Se fosse, precisasse Eu fazeria, tá? Mas tá de boa Não quero ter recurso na mão Pior é que ele conseguiu Pouca coisa, vamos ver Não, ele não conseguiu draw Então... Acabou Desistiu Não tinha o que ele fazer O deck é muito forte Ele era muito rápido Eu podia ter feito mais coisa Ele não acabava o turno Da Marina E tá ligado? Mas ele não tinha nada na mão É melhor na escada Tem 3 cards Melhor que tem 4, né? É, assim Então beleza Eu consegui aí O deck do Intel Eu não sei ser tão bom Que eu joguei com ele Mas o cara gosta Tem uma conhecimento Joga online Mas o Caio Rex é muito forte Beleza? Espero que vocês tenham gostado Entendido como funciona O combo A gameplay que eu tô fazendo Galera é o seguinte Pra vocês entenderem Como funciona o deck, tá? Não pra mostrar como eu sou bom Não Ó, o deck do Cruel X Dá pra fazer Se compra, se compra, se compra Outros youtubers Tem outras formas de jogar Vocês podem estar vendo E falando tal É que é rápido É gameplay rápido Pra você ver como funciona o deck, tá? Eu espero que tenha ajudado Dá um conhecimento Pô, sempre que jogar de Cruel X E tal Pai, deck da hora Beleza? Eu nunca joguei com ele Eu tive que treinar bastante Pra jogar com ele, tá? Entendi o quão funcionou Coloquei 4 Cruel E foi e tal E funcionou bem, tá? É, espero que vocês tenham gostado Fui Muito obrigado Tchau 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 Tchau